E hoje um quadro especial, Indústria e Você. É isso daí, já conosco ao vivo, nós temos aqui o Claudemir José Bonato, ele que é diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai. Uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Luciana, Lucílio, boa tarde a vocês, aos telespectadores do Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, mais uma vez um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e os telespectadores. Prazer é nosso e melhor ainda de estarmos falando aí de uma iniciativa que pode beneficiar tanto aqueles estudantes ansiosos nesse período de Enem, o que pode acontecer para esses jovens? Então, esse ano, um ano atípico, nossos estudantes das escolas públicas e privadas e também, é claro, os da rede SESI de Ensino Médio estão aí ansiosos pela chegada do Enem, que acontece no mês de janeiro, né? As provas nos dias 17 e 24 de janeiro e pela primeira vez nós teremos também a versão digital, provas digitais do Enem, que vão ocorrer no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E por conta do modelo educacional deste ano, onde basicamente todo o processo de formação dos alunos, especialmente do terceiro ano, está se dando de forma remota, nós do SESI estamos lançando uma série de iniciativas pra gente poder fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e garantir que os nossos alunos tenham um bom desempenho no Enem 2021. E a gente, analisando aqui internamente, junto com nossa equipe pedagógica, pensamos de por que não expandir, por que não oportunizar o acesso a todos os alunos que estão se preparando pro Enem, além daqueles quase mil alunos que fazem parte da nossa rede. Então, diante desta perspectiva, desta avaliação, nós estamos oferecendo todos os sábados pela manhã, a partir das 9h30, das 9h30 às 11h30 da manhã, aquilo que nós estamos chamando de aulão para o Enem. Os nossos aulões acontecem a cada sábado dentro de uma área do conhecimento, são quatro áreas do conhecimento e mais a redação, então nós temos a matemática, linguagem e códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e também ciências humanas. A cada sábado, uma destas áreas, através do canal do YouTube do Sistema FIEG, então no canal do YouTube do Sistema FIEG, a partir das 9h30 da manhã, o estudante que nesse momento está acompanhando, e eu sei que a audiência é muito grande, pode acessar gratuitamente o nosso aulão de preparação para o Enem 2021. Olha, o senhor já falou tudo, não preciso perguntar mais nada, então vamos reforçar aí, aulão direto no YouTube, o pessoal tem que entrar no YouTube e passa um telefone aí, se o pessoal tem algum problema na internet, liga para dar um suporte. Então, o nosso canal do YouTube do Sistema FIEG, ele está disponível, é aberto, né? O aulão começa 9h30 da manhã, a galera toda que está acompanhando, provavelmente já tenha tido a notícia desta grande novidade, né? E ele é aberto a qualquer estudante, tanto aquele que está nesse momento cursando o terceiro ano do ensino médio e se preparando para o Enem, ou aqueles que já fizeram o seu ensino médio, já concluíram, né? Estão desejando entrar no ensino superior, num curso da sua preferência, e precisam fazer a prova do Enem. Então, os aulões que nós estamos ofertando são gratuitos e eles são reforços de preparação para deixar os nossos alunos cada vez em condições melhores, né? Para obter o melhor desempenho, a melhor nota durante as provas do Enem, seja o Enem físico e presencial, ou seja no modelo digital, onde nós teremos agora, em janeiro de 2021, o primeiro exercício do Enem nas provas virtuais. O nosso objetivo, né, é permitir que todos os alunos tenham acesso ao processo de preparação e possam estar, quando chegar o Enem, muito bem preparados para terem notas boas e poder escolher o seu melhor curso de ensino superior já na sequência da sua jornada educacional. E criando toda uma atmosfera favorável, né? Lembrando que as aulas são ministradas de acordo com as últimas provas em diferentes áreas aí do conhecimento matemático e suas tecnologias, ciências da natureza e também suas tecnologias, ciências humanas, linguagem. Enfim, é preparar e se preparar cada vez mais para esse momento tão crucial aí na vida do jovem que quer aí uma vaga em uma universidade pública. Claudemir José Bonato, diretor de Educação e Tecnologia, SESI Senai, muito obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço, obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.